É a honra de conseguir uns minutos dessas pessoas que estão aqui do meu lado. Tá o Edu, o Benício, o Thiago, que são os três caras do Atlantic Hub que organizam a missão, que o Detox é co-organizador, como muita gente sabe. Começou quatro anos atrás com 30 pessoas, agora são 196, é isso? Isso mesmo, Flavio, é muito orgulho ver realmente o interesse desses brasileiros, empresários, empreendedores e investidores em querer vir aqui para Portugal em loco e saber o que está acontecendo aqui. É aquele, como a gente diz, o halto do business aqui. Começamos com 30, 70, 182 ano passado e esse ano a gente teve que fechar com 196 participantes aqui e estamos com uma agenda muito rica, uma agenda desde aceleradoras, visitas técnicas a empresas, startups, unicórnios e está sendo muito bacana. Esse ano a gente está aqui no stand da Startup Portugal, onde a gente convidou algumas celebridades para também falar com a gente e sempre que ocorre uma apresentação aqui, nós chamamos aí os 200 brasileiros a vir para cá para saber o que se passa por aqui. Essa é uma missão que tem junto com a gente também a Nougap e a Federação das Câmeras de Comércio do Brasil. Olha o outro vídeo que a gente vai gravar mais tarde com o Nuno e com o Felipe, vamos ver se a gente consegue um tempinho deles também para falar um pouco dessa missão. Benício, você me deu um spoiler ali, não sei se a gente vai poder falar gravando. Quantas pessoas se imaginam para o ano que vem? Olha, de verdade, pelo número de interessados, daria para trazer uns 500 brasileiros. Mas tem uma questão que é bastante essencial no volume. Não é o volume de pessoas que a gente quer trazer, mas sim os empresários que mais entendem que Portugal é a porta de entrada do Brasil para o mundo. Esses brasileiros, esses empreendedores, esses empresários são aqueles que a gente está buscando a dedo esse ano, 200 aqui, o ano que vem, que sejam 300, mas que tenham esse mindset de pensar Portugal para o mundo como um lugar que nos acolhe, um lugar que gera oportunidade para nós e afinal, é só um retorno às nossas raízes. E como a gente tem dito, está na hora do Brasil descobrir Portugal. Muito bem, muito bem. O que você está achando aí, o engajamento do público, Thiago, que está nessa missão? O pessoal da missão comenta muito sobre como que é, não só a conexão com o mundo, como o Atlante, que o Web Summit faz, mas com as pessoas dentro da missão. Então tem gente do Acre, do Sul, do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil e todas essas conexões fazem muito. A gente sempre fala nas nossas missões também que aqui os participantes podem ter novos sócios, novos projetos e novas empresas. Muito bem, esse networking é fantástico, né? Parabéns pela iniciativa. Conte com o Digitalks sempre que a gente vai estar junto, toda iniciativa que seja boa, a gente vai estar junto. E lá no Brasil vamos fazer coisa junto também, tá? Vamos nessa. É um prazer ter a Digitalks junto com a gente. Flávio, sempre um grande parceiro nosso. Flávio, esse ano de 2019 estávamos lá no Digitalks. Com certeza em 2020 fazer um barulho gigante junto com vocês. Vamos lá, vamos lá. A gente está pensando em levar Portugal para lá também. Tem tanto brasileiro aqui e vamos fazer o contrário. Vamos levar portugueses para lá também e sentir essa ponte que faz sentido de negócios. Muito bom. Pessoal, acompanha então. A gente vai ter entrevista aqui com o Nuno, com o Felipe. Estou fazendo uma promessa e nem gravei o vídeo ainda. Espero encontrar eles aí mais tarde que estão super corridos. Obrigado, acompanhe os outros vídeos aqui no digitalks.com.br. Abraço. Obrigado, vejaos. Legenda Adriana Zanotto